E aí meninas do Vila Nova, nós estamos aqui da China para desejar uma boa sorte no jogo de domingo, que é a estreia no campeonato estadual Espero que vocês possam fazer uma grande temporada em busca desse tricampeonato e já aproveitar e desejar uma boa Copa do Brasil Vamos lá, vamos classificar esse ano Boa sorte meninas! Valeu!